Foram definidos detalhes importantes sobre o torneio triangular que vai acontecer entre os dias 27 e 29 desse mês aqui na Arena Unifacisa, preparatório para o NBB. Quem está aqui comigo é o Eduardo Schaefer, que é o gerente do Basquete Unifacisa. Dudu, detalhes importantes definidos, tabela, equipes participantes, horários dos jogos. Isso, como parte da nossa preparação para o início do NBB, foi confirmado um torneio aqui em Campina Grande com a nossa equipe, a equipe do Minas Tênis Clube e a equipe do Basquete Cearense. São mais duas equipes que são participantes também do próximo NBB e serão aí uns testes bons para a nossa equipe, nossa nova equipe. E a partir do dia 27, 27, 28 e 29 vamos ter os jogos aqui na Arena Unifacisa, no dia 27 na sexta à noite a partir das 19h30, no sábado dia 28 a partir das 16h e no domingo também a partir das 16h. A gente espera contar muito com o apoio da nossa torcida para vir conhecer o nosso novo time, posso falar aqui também que o sócio torcedor tem sua entrada garantida gratuitamente e os outros ingressos nós vamos colocar a partir da próxima semana. Os interessados podem entrar no site do Basquete Unifacisa e adquirir os seus ingressos. O Dudu é um torneio amistoso, é um torneio preparatório, mas já envolvendo todo aquele clima que o torcedor que vem para cá já conhece, inclusive o Max, o animador de torcida, está confirmado. Enfim, vai ser aquela festa com o Jack, com tudo que o torcedor da Unifacisa já conhece? Isso, geralmente em todos os nossos jogos da Unifacisa a gente faz aquela festa, de repente o jogo é um detalhe a mais, mas toda a preparação antes do jogo, durante o jogo, no intervalo dos jogos, a gente faz todo aquele entretenimento para o torcedor, para a família que vem até aqui, a Unifacisa, e vamos ter tudo aí, DJ, o Jack, o animador de torcida, o Max, que já é bem conhecido aqui na nossa cidade, e enfim, acho que vai ser um grande evento, um evento preparatório para o NBB, é um aquecimento aí para o NBB, e quem vier aqui à Unifacisa não vai se arrepender, porque vão ver três grandes jogos. Então é isso aí, Unifacisa, Basquete Cearense e Minas Tênis Clube, três equipes que estarão participando da edição próxima do Novo Basquete Brasil, e um detalhe, tudo com cobertura da TV Itararé, que irá transmitir ao vivo as três partidas, então fica todo mundo convidado e já atento, nós estaremos divulgando toda a programação e mais detalhes durante a programação da TV Itararé. Obrigado. Obrigado.